MÚSICA 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 Certo Comedores de queira do canal do Mineirinho Cês tão bão? Eu, Mineirinho DMG Disso, tô aqui Na segunda-feira, um pouco cansado Mas tô aqui, o sol nasceu Ou não, eu tô aqui, olha lá pra vocês verem Tá vendo? Galera, chamo a atenção pra vocês o seguinte Primeiramente Cumprimentar a todos, com a santa paz De Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo Supre as suas Necessidades em tudo que Vocês estão precisando Tô finalizando a maratona EDC, certo? É o seguinte, galera Uma coisa muito, assim Que me chamou a atenção E eu vou passar pra vocês É um Toquezinho Sei que tem muita gente técnica aí Que é mais técnica do que a gente Porque atrás de serra Vem serra Então vamos passar as dicas Que a gente conhece E a gente vai pegando dicas Com outras pessoas E vamos trocar conhecimento Porque trocar conhecimento Nunca é Demais Certo? Pessoal É o seguinte Veja bem Tá aqui Isso aqui é os balancinhos do motor Correto? O que que acontece com isso aqui, ó Quando o câmbio do eixo comando Levanta Bom Ideia Levantou essa Pra abrir essa válvula Olha lá, ó Essa válvula Ele empurra essa vareta Que pressiona ela pra baixo Correto? Simples, não é? É coisa mecânica Coisa sem muito segredo Certo? Estampas estão todas aí Aqui tá faltando um balanceiro Tá? Eu vou instalar ainda O que eu quero chamar a atenção Estão explicando Por que que é isso aqui Mas eu quero chamar a atenção A ferramenta Que você usa Pra apertar Esses parafusos Esses parafusos Os do volante Dessas tampas aqui, ó Certo? Menino, mas por que? Eu não posso usar um soquete sextavado E um cano E um cabo de força E chamar ali o aperto Até sair água A resposta é Não Porque esses parafusos São calibrados São fabricados São projetados Para receber Um torque específico Certo? Torque específico É o aperto Específico Também esses aqui, ó Por que que a pessoa Quando tira Tá com a porca de bico Né? É uma porca Da injetor aqui Quebrada Rachada Racha o fundo Do cabeçote Vou mostrar pra vocês lá, ó Racha lá, ó Aquele fundo lá Racha Entendeu? A anticâmara Trinca Por que? Excesso De aperto Entendeu? O motor É feito pra quê? Pra não ter o parafuso Frouxo Mas também Para não ter Ele apertado Demasiadamente Em excesso Certo? Então Eu tô chamando a atenção Que eu sei que tem muita gente Que tá aprendendo Igual o Coiada Igual Eu Eu tô aprendendo Igual todo mundo Tá aprendendo Todo dia É um aprendizado Uma aprendizagem Nova Vou mostrar pra vocês ali Um rascunhozinho Que eu fiz no quadro E vou mostrar os torquinhos Tá vendo lá, ó 10NM Newton Metos É igual A 1KGF Não é bem igual Igual, igual não Mas se pode trabalhar Assim, ó Por que a diferença São Pouquinha, pouquinha Pouquinha Aí Você vem A um torquinho Geralmente A gente trabalha Nessa Tem mais outras medidas Tem É Libras Tem Bar Tem um monte de coisas De força Correto Então, mas Geralmente A maioria das tabelas Eu uso tabela eletrônica Que já fica no computador Que já fica no notebook No celular Antigamente Elas vinham pra gente Tudo impressa Mas hoje Com economia de papel E etc Até mesmo volume Eu uso tabela eletrônica Que já fica no meu celular Por isso que as vezes Você vê eu montando Um motor desse aqui Quando eu tô filmando Com a GoPro Vocês vão ver Eu parando E olhando No celular Mas aquilo ali Eu não tô mandando Resposta pro WhatsApp Eu tô conferindo A tabela Porque é melhor Do que eu mexer Com o notebook Que o notebook Também é mais sensível Que o telefone Tá Então Até aí tudo bem Aqui galera Eu usei um aperto De Vamos conferir aqui Ó 6 Aqui ó 60 Nm 60 Nm Transformando Pra KGF É quilograma força As tabelas mais antigas Usava sempre E nessa 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 medida aqui Tá Quilograma força Newton metros Quilograma força 60 É igual A 6 A A 60 vezes 1 É igual A 60 Nm Assim que escreve Lá No caso aqui Se fosse 60 Aqui Ia ser 6 Certo Aí Que tá Cês tem que Cuidar Com o Torquimpro Que vocês Usam Eu tô aqui com Três marcas De Torquimpro Stanley Sata Tá vendo E Raven Raven É a top De linha Do mercado Não tô puxando Sapo não Que a verdade É pra você falar Quer ver Eu vou perguntar O cara que veio lá Lá em tão tão distante Ele vai falar Porque De tão tão distante Aposto que ele usava Raven Lá em tão tão distante Quando cê apertava As rodas lá Da Da Carruagem Apertava lá As engrenagens Da carruagem lá Pra cê andar Com a Fiona Cê usava Qual Torquimpro? Raven Não é verdade? Era o que vendia Pra nós lá Tá vendo? Até lá em tão tão distante Imagina que no Sinop Aí galera Essas três marcas Só que Infelizmente Com a crise Que a gente passa A gente opta Por marcas Mais acessíveis Tá vendo? Mas quando é Um aperto bruto Eu uso esse aqui Certo? Ele é mais resistente Ele é mais bruto Qual que é o problema Desses aqui Vou mostrar pra vocês É isso aqui galera Esse aqui Ainda é fácil Tá vendo? Esse aqui Ainda é fácil Por conta de que Deixa eu focar direito Aqui Esse aqui Ainda é fácil Por conta de que? Por conta Do Risquinho É facinho De você chegar nele E enxergar Esse aqui Já é um pouquinho Mais complicado Mas também Não tem aquele Bicho de sete cabeças Aqui é o zero Aqui não significa Que é zero Vírgula sete LBFT Né? Que significa Que é mais dez Newton metros E assim vai Até Chegar No zero Novamente Esse aqui também Já é mais complicado Detalhe O torquinho da sata Vem com os números Apagados Aí aqui Esse aqui Vai até Trinta E um quilo e meio Olha lá Tá vendo? Trinta e um quilo e meio Que é Trezentas e quinze NM Então esse aqui Já é mais complicado Por exemplo Aqui ó Tá cento e cinco NM Se você quer Cento e vinte NM Você tem que pular Pôr no zero Cento e cinco Aí você soma Mais cinco Que tá aqui Vai dar Cento e dez Mais cinco Até no dez Cento e quinze Mais cinco Até no quinze Cento e vinte NM Então Muita atenção Com isso aqui Tá? Muita atenção Mesmo Já esse Da Raven Ele é o mais fácil O mais didático De se usar E até porque Ele tem o estalo Mais forte Isso aqui chama Um torquinto De estalo O que que acontece? Esse aqui ó É até Cinquenta e cinco Quilo Certo? Ó Veja bem Cento e cinquenta NM É igual Ó Se você pegar Vem cá Vem cá Coiado Vem cá Coiado Calibra o torquinho Tá até cento e cinquenta Seus Até que isso aqui ó Dá um Então pessoal ó Coiado Calibrou ele aqui ó Pra mim ó Cento e cinquenta NM Roda ele Coiado Não Roda o torquinho Trincino Não coiado Não coiado Um torquinho Pro coiado Aqui ó Ó Quilograma Força Ele não tá enxergando Olha lá ó KGF Ó KGF Ó Tá vendo? Cento e cinquenta Olha lá ó Quinze quilos O cento e cinquenta NM No quinze quilos Volta lá no cento e cinquenta NM Então esse da Raven é bom Que a pessoa pode Tá vendo? Que é um tiquinho Só de diferença Então assim Não dá tanta Diferença na hora do aperto É pouquinha coisa mesmo Então esse da Raven É mais didático Pra quem tá aprendendo Pra quem Tem menos dificuldade Com Com Tem mais dificuldade É tem mais dificuldade Com números Com tabela E etc Então usa-se esse Certo? Eu no caso Como infelizmente Eu não tive condições De comprar todos Da Raven Porque esse aqui Por exemplo Que eu uso Pra aperto pequeno Desregula ele aí Coiado Desregula Volta ele Eu tô vendo Você tem aquele negócio Só faz o que eu mando Esquece o que você sabe Não Não é que você Tava vendo Você tinha igual Da Raven Hum É Desregula Até no final Desregulou? Tá bom Aqui ó Desregulou Esse aqui Por exemplo Pessoal Começa com 20kg Um exemplo As unidades do DAF Com 2kg na verdade É com 20NM As unidades do DAF Não aceita Você apertar Sem ser no torquimio Tem isso também Tem Se você pegar E apertar Sem ser no torquimio Você vai rachar A porca de bico Então O que que acontece Eu comprei esse Esse é mais barato Eu uso Até A metade dele Por que que eu só uso Até a metade? Pra não cansar a bola Porque eu sei Que ele não é Tão resistente Igual esse aqui É pra 30 Olha lá 350NM 35kg Então 350NM Eu fiz um aperto Com ele De 33kg Ele quebrou Então esse aqui Tá inutilizado Ele tá quebrado Então Eu aprendi Vou usar só Até na metade E aí Daí eu passo Pra esse aqui Esse aqui Começa com 7NM 70NM Então sim Eu uso esse aqui Até 12 13 aqui E depois Eu já passo Pra esse Esse aqui Eu só uso Até a metade Também No máximo Até 20 Até 200NM E já passo Pra esse aqui Deixa eu te fazer Uma pergunta Faça Se o trem aguenta Igual o exemplo Esse aqui Aguenta até 55kg Por que que Então você coloca Até 55kg E não coloca Só até o exemplo Aqui ó 40kg Então Coalhado Eu vou te responder Porque infelizmente São marcas Mais inferiores A Raven aguenta Até 55kg A Raven espopou Até o final Mas infelizmente Essas aqui Fadiga demais Entendeu Te conta até Com qual motor Que estragou Esse aqui Foi com FH D3 Se não me engano Ou com Eurotec Um aperto Do Eurotec Aí ele não Aguentou mais Ele Ele pediu Arrego Entendeu Pessoal Aí eu espero Ter explicado Pra vocês Atenção Então Coalhada Coloca aí 5kg E puxa o aperto Aqui 50kg 50kg Vamos ver Se o Coalhada Sabe calibrar O Torquinha Será que eu sei É ó Tá vendo 50kg O soquete 14kg E puxa Aqui pra mim Tem que ser 60kg Vamos Vamos Coalhada Opa Limpa o soquete Caiu na areia Opa Já tá Torqueado Você não escutou O barulho Tá vendo Pessoal Tem que ter Atenção Ó Viu Pra mim Era pra me Torquear O problema É só O barulho Aqui ó É baixo É baixo Então esse aqui Tem que ser um cara Com mais atenção Coalhada Tá reprovado Nessa aula Ó Mostra o outro Mas você falou Pra me torquear Uai Mas você vai Se não foi você Que fez Você vai conferir Primeiro Pra dar sequência No serviço Não Eu puxei Eu puxei Não tem desculpa Nota zero Pra você Aí galera É isso aí ó Tá vendo Eu tenho que fazer em todos Não Tá bom É só uma demonstração Como o Torquinto Eu E esse lástima Aqui ó Nós vamos ficando Por aqui Nosso Senhor Jesus Cristo Abençoa a vida De vocês E tudo Posso naquilo Que me fortalece Até Não se esqueça Da corrente Tudo bem Fazer o bem Sem olhar aquém Porque um dia Você pode precisar E ela volta Em você É uma coisa igual Boomerang Vai e volta Tá tanto o bem Quanto o mal Então Faça o bem É melhor Do que você receber O mal Concordo Vocês não concordam Outra coisa Depois do almoço Eu vou fazer um vídeo Da 103 Eu vou explicar Por que que ela tem O castanhado Até Já aproveita E já Tchau Tchau Tchau